Rapaziada, passando antes do vídeo começar pra falar da Halstor. Halstor, pra você que não conhece, é uma loja de itens de Brawl... Não é de Brawl Stars, é de Brawl Hala. Itens de Brawl Hala, rapaziada. Os itens aí muito baratos, rapaziada. E ainda tem o cupom CASAS, que vai te dar um desconto aí na sua compra e vai ajudar a gente, mano. Então, se você tá procurando lugar aí pra comprar case de Brawl Hala, mano, vai lá. Lá é o melhor lugar, melhor loja. Você conhece a Halstor, né, mano? Então é isso. Agora vamos pro vídeo aí, tá ligado? Fala, rapaziada. E hoje eu tô aqui pra um vídeo diferente, porque eu falei que ia fazer esse vídeo. Não falei na Hal, não. Falei na live. E hoje eu tô... Vou jogar Brawl Stars, mano. O quê? Tô ligado? Vou jogar Brawl Stars aqui, rapaziada. E assim, não vou mentir, eu já joguei, tá ligado? Já joguei um pouco. Então, vou abrir o jogo aqui pela primeira vez. Ó, tô jogando no mobile, mano. Pô, todo fudido. Meu celular... Refletido. Mas... Vamos jogar, né, mano? Brawl Stars aí. De bica já fez um vídeo. Já tem que escolher um Brawler aqui, mano. Qual que eu pego, hein, mano? Eu pego o Edgar Algoz ou o Griff Controller. Esse cara aqui parece foda, mano. Esse tal de Griff. Só que o Edgar é muito... Ele é muito... Qual é o nome? Ed, né, mano? Ele parece o Shadow. O Shadow, cara. Pode... Eu vou escolher ele, mano. Foda-se. Tá de sacanagem, mano. Porra, vamos lá, né, mano? Tô aqui com o meu Bob Esponja, que eu ganhei de graça. Graças aos Pitch. Tá ligado? Não sei jogar Brawl Stars, rapaziada. Vou falar a verdade. Eu só joguei. Joguei o suficiente pra entrar no clube. Me expulsaram do clube. Maldito sejam. E agora tô aqui, mano. Foi ruim? Vou jogar um combate solitário, né, mano? Nossa, tem evento pra caralho que eu achei de XP, cara. Trava. E vou jogar aqui, mano. Não sei porque a galera compara tanto o Brawl Stars e fala que é melhor Brawl Hala. Eu sou o Team Brawl Hala, né, rapaziada? Daqui, ó. Eu sou o Team Brawl Hala. Tá ligado? Vamos lá, mano. Tá da Brawl Hala por si. Tá, eu já sei jogar. Não vai ser igual o Dibicas, né, que o Dibicas é noob pra caralho. Mas eu sou meio fodido das ideias, mano. Não sou bom não, mano. Vou jogar com o primo Bob Esponja aqui. Depois eu vou pegar meu main. Ó, já vou morrer. Calma. Toma. Utei. Ih, matei. Sou muito bom, mano. Caralho, o bagulho é fácil, hein, mano. Só que o bagulho é bem fácil, mano. E eu falando bosta. Aqui, mano, esse jogo é tipo um jogo, tá ligado? Mobile, né, mano? Esse aqui eu vou morrer, mano. Voltar. Morri. Ixi. Olha a minha vida. Eu morri, mano. Eu morri, velho. Morri. 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 Quase. Ai. Caralho, quase. Tá suave. Tá suave, porra. Eu agora morri. Não, não. Caralho, o maluco me seguiu, mano. É verdade. Vagabundo. Que isso? Filho da puta. Filho da puta. Ah, morri. Tá, eu tava me divertindo. Não foi divertido. Achei bem triste que eu perdi. Mas eu ganhei troféu, então foda-se. E eu ganhei um... Eu não sei o nome dessa porra lá. É raro. Eu ganhei... XP, mano. Grande merda. Coisa grátis aqui na loja, né, mano? Mano, mais XP. Tá, ó. Tenho todos esses Brawlers aqui, rapaziada. Sou foda, né, mano? Como é que faz o Riss? Eu vou falar logo, rapaziada. Eu sou o Main Rosa. Rosa é a personagem mais bosta do jogo, de acordo com os meus amigos que falaram. E por isso que eu vou mainar ela, mano. Eu sou do contra, mano. Eu vou mainar mais bosta e foda-se, tá ligado? E aí? Espera achar a partida aqui. Alguns minutos depois. Achou a partida aqui, mano. Agora começou. Ah, eu sou o único que tem skin ali, mano. Mais lindário de todos. Mentira. Tá aí a... Ih, mano. Tô... Pera aí. Internet, véia. Ih. Lagando. Não, tá na porra. Ó, não é internet, mano. Tá nao máximo, mano. Aí fodeu, mano. Ah, mas aí você me quebra, porra. Como é que eu vou... Essa partida é lagado, mano. Foda-se. Ó, 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 ó. 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 Morri. Tá. Talvez eu não ganhei lagado. Pelo menos eu não perdi troféu, mano. Eu vou jogar de novo. Eu acho que magicamente não vai estar mais lagado, tá ligado? Agora vai, mano. Agora sem lag. E, ó. Magicamente parou de lagar, mano. O jogo é assim, véi. Jogo bugado dos infernos. É jogo mobile, né, mano? Infelizmente eu sou obrigado a jogar no Wi-Fi. Se tivesse Brawl Stars pra PC igual tem Clash Royale, mano. Ah, e agora ela tá feita, mano. Quem sabe eu jogava mesmo. E assim, eu particularmente, igual, diferente do de Bicas, eu... Ih, o cara me viu. Eu não tenho nada contra, mano. Nada contra o Brawl Stars mesmo não, mano. O jogo parece da hora e tal. Só que, porra, pra mim jogar jogo mobile é a mesma coisa que... Eu tenho que ganhar uma nesse vídeo, mano. Uma, pelo menos. Só não entendo porque que a galera gosta tanto desse jogo, mano. Tipo, pô. Sei lá, mano. Ele não é nem ao menos viciante, mano. Possa, foda. Tipo, ele não é nem viciante, mano. A galera... Sei lá, velho. A galera gosta pra caralho dessa porra, mano. Eu sou mais fã... Ih, ó. Virou... Já é indie game aqui, mano. Bera Royale, esse caralho. Eu vou achar um fudido, mano. Se eu perder... Vou tacar meu celular na parede. Cadê o cara, mano? Caralho, cadê o cara, velho? A gente deve tá indo, tipo, um... Direção reverso do outro. Olha ele aí, ó. Maldito! Maldito! Perdi, mano. O que acontece, mano? Fazer o quê? Vou fazer o L, né? Foi divertido? Não, mano. Agora eu vou jogar outro modo, mano. Vou jogar... Ó, quem quiser me adicionar aí, ó. Adiciona aí, rapaziada. Vou jogar agora o... Pique Gema. Gema é pica, mano. Esse modo eu achei da hora. Foi o único modo que eu achei legal. Pique Gema é 3v3, mano. Tipo, daria pra gravar um vídeo 3 casas e Brawl no Brawl Stars. Só que nunca na nossa vida a gente conseguiria fazer o Deltal baixar Brawl Stars. Vamos lá, velho. É com o Gienha e o Benjamim, mano. A Gienda e o Benjamim. Os Goats. Tá parado aí, não, seu pô. Ó, vamos perder porque tem um Afundas. Eu sou Afundas também porque eu tô de rosa, mano. Ó, já matei um verme aqui. Outro verme que vai morrer, ó. Toma. Morre, cara aí. Vou pegar Gema. Bota lá pra pegar. Outra Gema? Pô, cano mesmo de Gema? Outra Gema? Outra Vez Gema? Morri, mano. O bom é que nesse aqui, se você morrer, você spawna, né, mano? Que é basicamente o Pique Gema, você tem que pegar Gema. Se tiver 10 Gema, ganha. Bem legal. Bem bonito. Ó, tô quase. Já tamo com 7 Gema aqui, mano. Pra ser carregado por alguém, hein, mano. Eu vou morrer. Eita, que pariu, velho. Ah, tá suave. Tem Games. Tem Games aqui, rapaziada. Existir Games. Ué. Ai, caralho. Ah, eles já tão com 10, mano. Fudeu, né? Você tem que matar ele. Toma. Morri. Os caras tão com 12, mano. Eu nunca vou ganhar nada nesse jogo, mano. Eu sou muito noob, cara. É, os caras tão fugindo, mano. Ai, não, velho. Bom que eles não tão mais com 10, né? Então, pode fugir à vontade. Ah, morri. De novo, mano. Não dá pra ganhar, velho. Fica parado, não. Que porra, se isso aqui é uma torreta? Não sei, velho. Eu sei jogar, rapaz. Dá mais um pra nós. Aí, agora... Agora é só ganhar, mano. Eu acho que eu vou ganhar, hein, mano. Na I win? Porra, mano. O cara tava com umas par de gemas e morreu, viado. Perdemos. Não. Volta, volta. Ai, porra. Perdemos. É, esse aqui a gente não ganha nem... Nem fodendo. Afundaram a minha partida, mano. Vou jogar outra, mano. Não, não, não. Com esses caras. Não, não, não. Não queria jogar com os buchos. Também tendo o que jogar. Essa é a última... Não, não. Essa aqui é f... Aindeira, foda-se. O nome do cara que a gente caiu contra é gay. Não, aqui dá pra ganhar, hein, mano. Essa aqui eu tô sentindo. Existe games, mano. É que eu tô... Eu tô de rosa, né, mano? Devia ter ido de oprimo. O best... O best Porsche. Essa aqui é... I win. Mata, mata. Boa. Quase eu morro ainda. Pegar a gema, né? De levo. Pegar a gema. Tamo com cinco. Mano, foda esses bonecos que atira de longe, mano. Meu personagem é melee, tá ligado? Por isso que é o pior do jogo, caralho. Nossa senhora, mano. O tar em mim ali, velho. Já tamo com quatro aí. Mas tá empatado essa porra. Pega, pega. Pega ali, o cara. Pega ali, pega. Ai, morri. Nossa, aqui eu morri, mano. Não, eu morri nada. Caralho. Mano, é que Brawl Stars é muito frenético. Comparado com o Brawl Hall. Porra, é muito diferente, mano. E por que a galera compara essas porra? Só porque tem Brawl no nome, mano. A gente vai perder de novo, cara? Não é possível. Mano, se a gente perder, viado, eu vou... Vou me matar, mano. Não, mano. Dropa essa porra aí, viado. É, perder, mano. Amelaram, mano. Esse cara fugiu, velho. Você é louco, não. Não vai ser a saideira, não. Agora eu vou jogar de alprimo. Agora eu vou ganhar, mano. Perdão, mano. Perdão, mas agora eu vou ganhar. Opa, esponja! Agora vai, mano. Se eu perder essa... Acabou o vídeo. Agora, mano, não é possível que eu vou pegar o... Quem não sabe aí, né, mano? Me falaram, tá? Não vou falar que eu disse, né? Me falaram, acusaram o golpe pra mim. Que o alprimo é basicamente a muleta do jogo, mano. Vou muletar aqui no alprimo. Tem outro alprimo comigo, mano. E é o muletinha, mano. Então eu vou jogar de muleta nessa porra, mano. Jogar de tesca aqui, caralho. Quem veio primeiro? Na real, acho que o alprimo veio bem primeiro, hein, mano. Esse aí o Brawl Hall copiou, hein, mano. Sou o Pompers, poxa! O cara tá com uma gema. Pega o Jack, pega o Jack! Boa. Toma, caralho. É, esse pack é o primeiro muletinha, meu irmão, mano. Sai, sai. Toma, caralho. Sai, sai. Eu vou morrer. Puta, dropei umas partes de gema, mano. Vou usar esse aqui pra mais rápido, né? Ó. Toma. Aí, ó. Tem games, hein? Só voltar, só voltar, volta. Ah, mano. E morreu, velho. Vou morrer, vou morrer. Morri, velho. Dropei 10 gemas, mano. Foi tudo pra conta dos caras, mano. Não acredito, velho. Mano, não acredito que a gente vai perder de novo, mano. Não acredito, mano. Mano, foda-se. Foda-se. Ô, vai a merda, mano. Que jogo bosta. Resumo da parada, rapaziada. Não jogue Brawl Stars. Brawl Hall é muito melhor, mano. Ô, na moral, velho. Jogo ruim, mano. Puta, velho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo de Brawl Stars de novo, né? Tinha que fazer outro, porque já fez mais de um ano do outro, ó. E é isso, mano. Obrigado daí quem viu até aqui. É nóis. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho